Tu vai ver na minha! Tu nunca mais vai saber de eu e quanto eu vou estar vou estar muito rico e gostosau ou muita gostosa no meu caro Hashtag se foder Aí, posso te fazer uma pergunta? Tu gosta de xibiu? Como? Xibiu Tu gosta de bozeta? Não Atrevido Tinha uma menina ela namorava com um moleque vivia pedindo pra casar com ela ela sempre negava porque era cega aí um dia o médico ligou pra ela e disse que ao gen doou os pás de olho aí o namorado chega e pede pra casar com ela aí ela percebe que ele tá faltando o olho o olho aí ela diz que não vai casar com o cego cuide bem dos seus olhos moral nascem não ai caralho gritar comigo mesmo vamos lá morro ingresso peir na plateia do esquenta conhecer a regina a cazé e o meu mozão hashtag se é o fim pedetonagem recalcadas que duvidarão que um dia eu ia me casar com o guiii ele disse que me ama a gente se beijo muitas vezes a gente vai fazer cenas sexuais ele prometeu que eu podia passar a mal dele querida AHHHH!!! FIZE que lá logo tua curtidinha de inveja a sua vontade de ser eu que eu sou a top do face compartilha o mundo precisa me conhecer eu voo dominar esse planeta com meu poder de boneca africane perao D, Beyoncé Nafto B, deixa vocês molhadinhas Envesa Kaká Bzô No Recalque Fofa Vagabundo Oxe é o dia mais feliz da minha vida Vão a música da Ludmilla? É Oxe Eu tenho uma voz Ele tá no Rock'n'Rio Biz Minha mãe queria ir ver o show da Metal Sussa Todo mundo sabe que só vai ter Metal Xuxa quando tiver Metal Ellen DeGeneres Você jogou Minecraft? Já joguei Então Concorda né? E Sabe que tem que rezar pro tempo passar rápido Pra Emily ganhar a maioridade E viver no mundo sozinha Assim como aconteceu comigo Sim, tem mais gente que se preocupa Mas a Amy não deixe a Emily viver com ninguém E ela vai ser com a Emily que nem fez comigo Você vem no baile? Vou Mas a Emily não Porque ela tem que chegar na maioridade Posso cantar uma história? Posso Pessoal agora, minha Não funciona, na moral Você lembra quando tinha a promoção do posto de gasolina do Seninha? Sim E seu pai tinha que colocar gasolina Uhum E aí fez seu negócio E eu E você concorria a um kart Do Seninha Um carrinho elétrico Ah sim Aqueles que você Quando é criança você entra e tipo dirige Nossa era muito Nossa era muito Era muito Eu nunca dirijo um carrinho elétrico Mágoas no meu coração Não